E aí Eu cheguei, cara Infelizmente depois eu apanhei um Marcão que vai bater o bucho também Antes eu paguei Depois não Depois eu apanhei Entendeu? Então eu vou te contar e depois também tem o recorre Marcinho, Brown, Caicão Eduardo Meninos do Caramelo Serginho, Vitão, Marvin Todo aquilo Manequinho, né cara? Todos esses caras aqui eu tô meio fofo Uma hora, uma outra você acaba Porque o jiu-jitsu querendo dizer Na hora você tá por cima, na hora você tá por baixo Então o cara é o jiu-jitsu que Ele dá força pra você Enfrentar as intempêndrias da vida, entendeu? Na hora você tava tomando um cor lá no rodadão Né cara, você tem um chato de pé Não pegava só chato de pé não Pegava guilhotina, raspava Pegava meló aqui Isso, entendeu? Só quem treinou com as caras Vinducão Aqueles treinos ao mestre Você fala, pô agora eu vou a vera mesmo Que eu sei que o Vinducão é a vera Ele não brinca cara Ele mostra o jiu-jitsu verdadeiro mesmo Que acontece na vida, né? Entendeu? Então, era aquele treino que todo mundo parava pra ficar a pena O cara também vai ter que bater as carturas Não tô falando de hoje em dia Mas era um treino importante pra mim também Me ajudou muito a evoluir O Caicão, que eu tava dando O Caicão Quarenta minutos a gente treinava, né? Porque ninguém treinaria a trabalhar Cinco minutos, tá bom? Então vou matar o tempo Depois falava, muitas vezes a gente nem marcava tempo, né? Não tinha tempo pra marcar Então, eu queria antes agora Pra não me perder aqui Agradecer a todos vocês Agradecer ao meu filho Vinícius mais velho O Rafael A Gabi A Eunice Você da minha família O Caio, que é o filho do Marcelo Certo? Família, eu acho muito importante E se eu fiz questão de Fiz questão de Impedir permissão Agradecendo ao Júlio Lão De abrir esse espaço aqui, né? O cara quer campeão mundial O UFC é outro nível, né, cara? O profissionalizou Eu fico no nível Aquele garotinho Aquele menininho Vivo mundial, né, cara? Chegou num nível diferenciado Eu realmente eu tive medo de entrar De viver no Jiu Jitsu Porque naquela época em 1986 Peguei a Pachapeta É... Digamos Era difícil viver no Jiu Jitsu Era marginalizado Como a capoeira, né? Como o boxe Ela também, né? Quem parecia era vagabundo É o atrão É a parte da guerra Sei lá, entendeu? Entendeu, pessoal? Entendeu? Mais ou menos por aí Então, o que acontece? Agradecer também ao Chicão Que é meu aluno lá de Lorena Porque eu não tive essa coragem Que é meu aluno Que é meu aluno Quem mais dá aula aqui? Nem de viver de Jiu Jitsu Eu não fui viver de Jiu Jitsu Mas, por acaso, eu acabei Ajudando a implantar o Jiu Jitsu Lá em Lorena No Vale do Paraíba Ali, né? Aparecida Calbaté Então, acabei É... Ajudando ao Jiu Jitsu Se implantar Entendeu? Não vivo no Jiu Jitsu Mas estou fervoroso Agradeço por fazer parte Deste seleto grupo Aqui que eu faço parte, né? Pô... Só vejo um ídolo aqui Um ídolo, né, cara? Só isso Fico muito feliz O pessoal do Léo no Chicão O ministro da Maurício Que é aluno dele também Showzinho Que agora estão dando um estreno Com ele aqui Meu amigo E eu fico muito feliz De estar aqui Recebendo essa laurea aí, né, cara? Que é a paixão Vermelha com branca É o seguinte, são... 38 anos de paixa preta, né? Graças a Deus, então Estou de novo vivo Amém Eu pratico no Jiu Jitsu Não é qualquer um Que vai me pegar Me pegar aqui mesmo Eu vejo alguns Que pegam Murilão Carro Outros Outros vão passar Se o fogo comigo É fácil não, hein? Eu tenho 162 anos Entendeu? Graças a Deus O cálculo que deu essa... Essa fibra, né, cara? E realmente Murilão Que citou O fato muito interessante aqui A coragem, né, pessoal? A coragem que você aprende a ter Naquele ambiente Que só tem casca-grossa, caramba Então, o que acontece? Eu fico tremendamente envaidecido Tremendamente feliz De estar aqui E várias pessoas que a gente conhece Cauli Luiz Mendes Nosso querido Luiz Mendes Que é irmão do Marcelo Mendes Que se defrontou Com o nosso querido Moíldo Gustamante Mas Ele é um cara de ouro também De todos nós Eu fico feliz de estar aqui com vocês Muito obrigado por essa festa Que vocês estão fazendo Muito obrigado a todos Eu sou um eterno fã de vocês todos E obrigado, família Aplausos 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 Aplausos